Oi pessoal estou aqui para dar umas dicas super legais para as férias afinal é tempo de relaxar né que tal transformar a sala ou quintal em um lugar mágico é só pegar lençóis cadeiras e alufadas e montar uma barraca improvisada para deixar tudo mais divertido você pode preparar um lanchinho top como por exemplo pipoca bolo e suco passar algumas horas no acampamento já garante muita diversão fiquem ligados que tem mais dicas bem legais aqui no canal 13.2 e nas redes sociais até a próxima